Boa noite a todos. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Eu coloco em discussão o documento que foi redigido a pedido de alguns acadêmicos, e cuja comissão foi formada por o acadêmico Rubem Belfort Jr., Marcelo Morales e Carlos Alberto de Barros Franco, que foi encaminhado pela presidência aos acadêmicos. Está em discussão o documento. Algum acadêmico quer fazer algum comentário sobre o documento? Acadêmico Pietro Novellino. Excelentíssimo, senhor presidente Francisco Sampaio, senhor secretário-geral José Galvão Alves, ministro do Temporão, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhor presidente, permito, vossa excelência, que dê aqui uma notícia sobre os 57 anos da Fundação Técnica Educacional Sousa Marques. E, como vossa excelência sabe, a Faculdade de Medicina, que foi a quarta a ser criada nessa entidade, evidentemente foi criada por vários acadêmicos, nossos conflados. inclusive Danilo Perecelo, que escreveu, naquela época, Medicina da Pessoa. E essa instituição, senhor presidente, foi criada por um favelado negro e que até os 16, 17 anos não era alfabetizado. E, portanto, ele foi alfabetizado e iniciou apenas com dois alunos na sua sala, em cascadores. E, evidentemente, depois evoluiu e hoje entre as entidades está a Escola de Medicina. E nesta casa vários são professores, como o acadêmico Zé Galvão, o acadêmico Jorge Rezende e outros mais. De maneira, senhor presidente, que eu não poderia deixar de comunicar esse fato, a Escola de Medicina foi a quarta a se criada na Fundação e, até hoje, tem se projetado no sentido de uma educação de nível realmente superior e com humanismo. Portanto, então, senhor presidente, eu aproveito essa oportunidade que vossa excelência me dá, não poderia deixar de assinalar esse fato, mostrando que, inclusive, o senhor fundador José de Souza Marques, posteriormente, inaugurou postos na política, em toda a entidade, deputado, enfim, mas o que mais caracteriza a nossa instituição é a nossa Faculdade de Medicina. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Acadêmico Novellino. Mas, quando a Acadêmico Novellino pediu a palavra, nós estávamos colocando em discussão o documento sobre a medida provisória do programa Mais Médicos, com o documento redito pelo Acadêmico Rubem Belfort, Marcelo Morales Barros Franco, mas, eu fui informado agora que nós só temos dois acadêmicos online e 18 acadêmicos na plenária, portanto, nós não temos quórum para discutir nenhum documento oficial da academia, está suspensa essa pauta e vai ser convocada em outra ocasião. a Academia de Medicina dá os parabéns ao acadêmico José Sofsona, que é aniversário no dia 11 e o acadêmico Rui Haddad no dia 12. Passo agora os comentários da bancada acadêmica. Acadêmico Walterzinho quer fazer uso da palavra. Dizentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, presidente Pietro Novellino, secretário-geral Galvão Alves, ministro Temporão, professor Jorge Rezende, confreira e confrades e convidados. Eu gostaria de ofertar à Academia Nacional de Medicina um livro que foi publicado ontem pela editora da UFRJ. É um livro do acadêmico Carlos Chagas Filho, escrito há 50 anos. Chama-se O Minuto que Vem. E como o conteúdo está muito atualizado, muito presente ainda nas nossas vidas, foi reeditado e eu ofereço então um exemplar para a Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Walterzinho. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Acadêmico José Luis Gomes de Amaral. Eu só queria externar e consignar nessa reunião a minha preocupação pela impossibilidade de discutirmos aquele pronunciamento da Academia face ao tema extremamente relevante que é essa triste, triste, triste medida provisória mais média. Aquele raio que cai a segunda vez no mesmo lugar. porque ontem essa medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados e talvez ela vá diretamente para o Senado e o Senado tome uma decisão sem ter resolvido antes. É uma pena, mas eu entendo perfeitamente o regimento. Eu só queria até consignar que às vezes nós vivemos interpretações muito complicadas sobre negacionismo ou não, o que se nega hoje a importância do diploma de medicina. E foi muito interessante até, curioso, nós percebermos que dos deputados que disseram não ao Mais Médicos, como está sendo aprovado, nós encontramos um ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, e assinando esta proposta infeliz, o ministro da Educação, o ministro da Saúde e o ministro da Economia. Então, é um momento triste, mas espero que nós ainda tenhamos tempo de, numa próxima sessão, podermos discutir esse assunto e termos uma oposição da Academia Nacional de Medicina. Obrigado. Obrigado, acadêmico José Luiz Gomes do Amaral. Realmente, o nosso regimento interno, ele coloca como a Academia só podendo divulgar um documento oficial com discussão e aprovação em plenária de pelo menos 30 membros titulares ou a MED. eu considerei junto à diretoria que eu poderia aceitar membros titulares e MEDs online, exatamente para facilitar, mas nem com o online nós chegamos no máximo a todos membros titulares e MEDs presentes. Eu, inclusive, circulei o artigo do regimento, solicitei aos acadêmicos que participassem, mas não tivemos, então, o quórum, vou solicitar novamente, mas isso também acho que é uma maneira de proteger a academia sobre diversos assuntos, como esse, acho que seria quase consenso, outros não são. Então, o presidente ou um acadêmico isoladamente ou uma diretoria não fala em nome da academia, que é uma proteção para a nossa instituição. Muito obrigado pela sua manifestação. vamos dar prosseguimento, então, ao simpósio sobre aborto legal. Agradeço mais uma vez ao acadêmico José Gomes Temporão e ao acadêmico Jorge Rezende Filho, que organizaram esse simpósio. No início do simpósio, eu fiz uma breve apresentação mostrando que isso é um tema que nós não podemos fugir, uma vez que é um tema de saúde pública relevante e vamos tocar para frente. Eu não sei se a professora Débora Diniz já está online, então, eu convido o acadêmico Temporão para apresentar a professora Débora Diniz, que vai nos falar online desde os Estados Unidos. Por favor, Temporão, vai. A nossa próxima palestrante então é a professora Débora Diniz da Universidade de Brown. Ela vai participar remotamente. A professora Débora é uma das mais brilhantes pesquisadoras nas questões referentes a direitos sexuais e reprodutivos e da questão do aborto no país, com inúmeros estudos e pesquisas. Podemos considerá-la que é uma grande liderança nessa área e acho que vai, tenho certeza que ela vai trazer uma grande contribuição no tema que ela vai apresentar é os resultados da pesquisa Aborto no Brasil. Então, com a palavra a professora Débora Diniz. Muito boa tarde, quase muito boa noite a todos vocês, a todas vocês. É um prazer muito grande estar nesse espaço, e com essa comunidade para falar sobre a questão do aborto no Brasil e os resultados da pesquisa nacional do aborto. Antes de começar, em nome do doutor Temporão, eu agradeço pelo convite, por haverem pensado em mim nesse momento para conversar sobre este tema, em particular em um momento decisivo para a descriminalização do aborto no Brasil, que é o que se anuncia como um possível entrada dessa matéria em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu posso explicar o que isso significa no final da minha apresentação, porque esse é um momento muito importante de qualificação do debate público baseado em evidências, baseado no impacto em saúde pública sobre a criminalização do aborto, o que significa tratar o direito ou o acesso ou a proteção de uma necessidade de saúde como é o aborto, como uma política de saúde e não uma política criminal, para o que vai se apresentar como uma intensa agenda de debates, ao que tudo indica no país. Bem, eu começo apresentando os resultados da Pesquisa Nacional do Aborto e que foram publicados nesse mês impresso e que já está na terceira edição e vou diretamente aos dados e depois eu apresento o percurso metodológico, como esses números permanecem ou transicionam na última década no Brasil para daí falar ao Supremo. Essa é a minha proposta de conversa hoje. O aborto é um fenômeno comum da mulher comum brasileira. Uma em cada sete mulheres aos 40 anos já vai ter feito pelo menos um aborto no Brasil. Isso significa que entre 18 e 39 anos, 18 anos é pelo corte de consentimento, 39 anos é como um marco do fim ou do início do fim para se evitar erros de memória da idade reprodutiva. Entre 18 e 39 anos isso significa 500 mil mulheres, cerca de 500 mil mulheres por ano no Brasil. Entre 18 e 39 anos, um retrato neste momento do país, estamos falando de meio milhão de mulheres. Uma em cada sete mulheres aos 40 anos, meio milhão de mulheres por ano, cinco milhões de mulheres entre 18 e 39 anos já fizeram pelo menos um aborto no Brasil. Como um exercício de imaginação, eu queria provocar dois significados dessa magnitude. Todos nós conhecemos sete mulheres de 40 anos. Eu recomendo que numa próxima festa, numa próxima reunião, num próximo encontro, nessa sala, se conte um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma já fez aborto. Pela política criminal brasileira, essa mulher já deveria ter passado pela prisão. O sistema prisional brasileiro é o terceiro maior do mundo. Se as mulheres fossem presas, nós teríamos metade do sistema prisional de mulheres que em algum momento fizeram aborto. Quem são essas mulheres? Como eu disse, elas são as mulheres comuns. Elas são católicas, elas são evangélicas, elas professam outras religiões. Quatro em cada cinco delas têm alguma religião no momento em que respondeu ao inquérito. No momento em que respondeu ao inquérito, elas têm filhos. O que nós descobrimos nessa última edição, pela primeira vez, foi a idade do primeiro aborto. Uma em cada duas fez o primeiro aborto entre 16 e 19 anos. O aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde pública de mulheres, é uma questão de saúde pública de mulheres negras, é uma questão de saúde pública de mulheres negras muito jovens. 6% das mulheres que responderam já ter feito um aborto na vida, fizeram o primeiro aborto antes dos 14 anos. Em um marco punitivo, marco do código penal, esse é considerado um estupro presumido. Então, se nós estamos falando de um aborto por minuto, 57 por hora, 500 mil ao ano, e nós estamos falando das mulheres que desafiam uma imaginação que vulgariza as necessidades de vida das mulheres e as transformam em levianas e as transformam em responsáveis, essas são mulheres comuns que conhecem a maternidade, essas são mulheres comuns que professam uma religião. Metade delas precisou ficar internada para finalizar o aborto. Isso tem um impacto no sistema de saúde, os dados da Pesquisa Nacional do Aborto, eles se cruzam com o número de internações hospitalares, eu digo, eles conversam que mostra 200 mil internações por aborto, no nosso em torno de 250 mil. Nós não sabemos por que elas precisaram chegar ao sistema de saúde, seja porque elas utilizaram métodos insuficientes, seja porque elas estavam sangrando e não identificavam os sintomas, nós não sabemos as razões pelas quais ficaram internados. A primeira PNA foi executada em 2010 e a metodologia recebe o prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde de a metodologia e o estudo de melhor estudo das Américas em saúde pública até naquele momento. É possível perguntar como é que nós podemos saber a magnitude de um fenômeno que ocorre na criminalização. Quando nós entrevistamos as mulheres face a face, nós encontramos uma em cada 15, uma em cada 20 mulheres que vai ter dito que fez um aborto na vida. As mulheres têm razões para não acreditarem nos pesquisadores, têm razões para não acreditarem nos médicos, têm razões para não falarem a verdade quando há uma criminalização de uma necessidade de saúde. A metodologia que nós usamos, que se chama técnica diurna, somente mulheres cobriram mulheres no Brasil urbano, ou seja, nós cobrimos um pouco mais de 80% da população brasileira, porque tinham-se mulheres com capacidade de responder uma cédula com poucas perguntas. Se entrava na casa dessa pessoa, dessa família, se perguntava se ali havia uma mulher entre 18 e 39 anos. A partir daí, essa respondente ia para 5 ou 6 perguntas. A idade, se você já fez algum aborto, a idade do primeiro aborto, se usou medicamento, se precisou ficar internada. Essa cédula era anônima, porém, ela era pareada a um questionário. Essa mulher depositava essa cédula na urna. No questionário pareado, as perguntas sobre religião, sobre número de filhos, sobre uso de métodos contraceptivos, sobre cor. O que nós temos nas três edições da PNA, as amostras, elas não permitem, elas cobrem o Brasil Urbano, mas elas não permitem uma desagregação de dizer qual é a cor dessa mulher mais vulnerável no aborto. O que nós estamos fazendo nesse momento é empilhar as três PNAs que foram realizadas na última década e analisar as tendências de vulnerabilização em grupos de mulheres. O que os dados preliminares nos mostram é que há uma concentração entre mulheres do Norte e Nordeste, mulheres negras e as mulheres mais jovens na experiência do aborto. Ou seja, nós estamos falando das mulheres mais vulneráveis do país. Então, aqui eu começo a passar o que é importante ter esses dados na cabeça. Um debate sobre políticas de saúde tem que ser baseado em evidências. Nós não temos nada melhor do que a ciência para dizer como devem ser as proteções, as necessidades de saúde, as necessidades de vida das pessoas. E aborto é uma necessidade de saúde. A regulação sobre o seu acesso, a regulação sobre o seu cuidado é matéria de políticas públicas. No entanto, no Brasil, por um marco do Código Penal de quase 100 anos, o aborto é criminalizado acerto em três situações. Duas pelo próprio Código Penal e uma pela decisão do Supremo Tribunal Federal em anencefalia. Há evidências sistemáticas, comparativas, mostrando que onde o aborto foi descriminalizado, ele tende a reduzir. Por quê? Porque quando uma mulher precisa fazer um aborto e ela não informa aos cuidadores no sistema de saúde em que ela ou está fazendo um aborto ou que ela está em processo de um abortamento provocado, se perde o que se chama de rota crítica do cuidado para evitar um segundo aborto ou para que essa mulher se torne alguém como uma rede de informação para outras mulheres. As mulheres sabem fazer aborto. As mulheres transmitem esse conhecimento entre mulheres. Então, o que a criminalização faz é impedir o cuidado e a redução do número de abortos. O que a criminalização faz é criar um mercado paralelo, um mercado inseguro, seja de trânsito de medicamentos, seja de trânsito de clínicas clandestinas. Então, há uma quase que uma contrafactualidade em imaginar que a descriminalização ou a legalização possa levar à sua redução. Porque uma vez o aborto é criminalizado, é um arquipélago de perseguição de necessidades de saúde das mulheres que são envolvidas em um fanatismo moral. E aqui eu dou um único exemplo para terminar de como as duas coisas estão conectadas. Durante a pandemia de Covid, o Brasil foi o centro do mundo de morte materna das mulheres. Se morreu aqui, aí, duas vezes mais que todas as mulheres do mundo, mulheres grávidas. Se o vírus é o mesmo, se o Brasil mesmo, com todo o obscurantismo que vivia com o antigo governo, tinha um sistema de saúde pública, por que as mulheres morreram mais que todas as mulheres do mundo? Em um estudo que foi publicado no The Lancet Americas, agora, março do ano passado, eu mostrei com outras duas pesquisadoras, Luciana Brito e Gabriela Rondon, nós entrevistamos famílias de que as mulheres morreram grávidas durante a pandemia de Covid. E o que nós encontramos foi que os sistemas de saúde, primeiro, não sabiam como imaginar uma mulher grávida infectada por Covid. Ela chegava a um centro de emergência de Covid e diziam a ela você está grávida, vai à maternidade. Ela chegava à maternidade e diziam a ela, vai ao centro de saúde. Ela peregrinava por um sistema de saúde que não tinha capacidade de imaginar aquele corpo adoecido por Covid. Quando ela conseguia acessar o sistema de saúde, havia um retardo nas medidas necessárias para salvar a vida. Ela não recebeu medidas invasivas para salvá-la. Ela morre em asfixia, ela morre em intenso sofrimento. E a pergunta é por quê? Para garantir que a gravidez continuaria a tempo do feto sobreviver. Em 80% dos casos que nós entrevistamos, os fetos sobreviveram e a mulher morreu. O cuidado era para a gravidez, não para aquela mulher que sofria. Não importa se ela tinha outros filhos, não importa se ela era jovem, se ela tinha sonhos, se ela tinha família. A criminalização do aborto faz até o ponto esse fanatismo que não se consegue olhar uma mulher como ela, a paciente. Ela é transformada em um binômio da qual a gravidez é o seu estado e a sua identidade. Então, a criminalização do aborto não apenas toca em uma controvérsia que alguns podem considerar uma controvérsia moral, um tema sensível, e faz uma usurpação de uma necessidade de saúde como uma questão criminal. Ela tem implicações sistêmicas para a vida das mulheres em idade reprodutiva, em particular das mulheres na gravidez. Ou como para meninas muito miúdas, como nós vimos durante a pandemia, meninas que sofreram violência na casa e vivemos todo um espetáculo de um fanatismo para o acesso ao aborto previsto em lei, como foi o caso do Espírito Santo. Então, eu apresento os números, eu apresento como o aborto, a criminalização do aborto se cruza com outras questões de saúde fundamental e para dizer que talvez seja um dever de responsabilidade de todos nós aqui nos informarmos sobre essa matéria. Há uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442 que está em tramitação na Suprema Corte a 5 anos da qual eu participei das audiências. Sequências foi apresentada pelo grupo da qual eu participo e da qual o que tudo indica e os jornais dizem isso ontem e hoje ela entra em pauta entre julho e agosto. Essa é uma ação que pede que o aborto não seja um crime nas 12 primeiras semanas que as mulheres não vão para a cadeia que os médicos que os profissionais de saúde que cuidem dessas mulheres não sejam perseguidos. Obviamente essa ação não pede que o aborto seja um dever ela apenas pede que seja um cuidado de uma proteção de uma necessidade de saúde. Aqui me parece que então ele é um momento urgente para uma conversa como essa e para um processo de fazermos um debate público baseado em evidência. As nossas crenças as crenças de cada um de nós que está aqui hoje são as nossas crenças. A esfera pública se ela não se reger pela ciência se ela não se reger por um marco de cuidados de necessidade de saúde ela se move por um obscurantismo ela se move por um fanatismo nós vimos isso muito intensamente durante a pandemia de covid. Eu termino aqui doutor temporal para quem sabe se houver algum espaço de diálogo ou de ouvir alguma pergunta. Em seu nome eu agradeço a todos e a todas aqui presentes. Obrigado professora Débora Diniz as discussões serão o final das apresentações vamos dar mandamento convidando a professora Melania Morim da Universidade Federal de Campina Grande para a IBA para nos falar sobre evidências para a descriminalização do aborto. Boa tarde senhor presidente Francisco Sampaio de mais acadêmicos e participantes deste simpósio inicialmente eu agradeço a muito honrosa o muito honroso convite para participar deste evento ao mesmo tempo em que eu cumprimento a academia pela sua coragem ousadia determinação de se colocar ao lado das mulheres e provocar este importante debate ao mesmo tempo me solidarizo contra os ataques que têm sido proferidos contra esta casa eu não tenho conflitos de interesse nesta apresentação eu apenas lembro que o conflito de interesses na verdade surge quando profissionais de saúde deixam prevalecer seus valores pessoais seus preconceitos suas convicções filosóficas e religiosas para se colocar contra os direitos das mulheres esses profissionais eles sim não deveriam estar nos atendendo atendendo as mulheres e eu dedico esta apresentação ao meu exemplo inspiração o professor Aníbal Faundes que do alto de seus 83 anos segue firme na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos então o aborto antes da covid era a quarta causa de aborto materno dentre todas no Brasil cerca de 77 mortes maternas ano o que está subestimado porque existe muita subnotificação e a gente teria que investigar todos os óbitos de mulheres em idade fértil mas a casuística antes da pandemia era essa 77 mortes maternas por aborto por ano e a gente estima que seja muito mais do que tem aqui se aplicar um fator de correção e a pandemia muda modifica isso por conta da escalada alarmante de mortes maternas por covid e a gente não teve tempo ainda de fazer a real investigação mas mesmo assim aborto 8% equivale a 8% das mortes diretas e eu vou tratar aqui das evidências sobre o amplo acesso ao aborto seguro e legal me baseando em parte neste artigo do meu eterno orientador professor Faundes e atualizando com algumas estatísticas mais recentes nós temos que lembrar que gestações indesejadas ocorrem em todo mundo em todos os países e aborto também e a grande diferença baseada em evidências é que onde o aborto legal e seguro não é acessível as mulheres não deixam de abortar porém elas irão recorrer a métodos inseguros porque o aborto previsto em lei o aborto legal e seguro é o procedimento reprodutivo mais seguro que existe ele é 14 vezes mais seguro do que um parto normal a termo porém o aborto inseguro que é quando um método não é preconizado pelo OMS é realizado por pessoal não qualificado ou em um lugar que não apresenta as condições médicas mínimas ou ambas isso tem consequências trágicas para a saúde das mulheres embora exista uma classificação mais recente de seguro menos seguro e nada seguro e a estimativa deste artigo aqui que foi publicado em The Lancet é que no mundo 45% dos abortos são inseguros e isso se traduz em mais do que 25 milhões de abortos inseguros por ano a maioria desses 97% em países em desenvolvimento e este problema está intimamente relacionado com a criminalização do aborto que vira um problema de saúde pública por sua magnitude e pela gravidade de suas consequências morte complicações e sequelas incluindo as complicações para a saúde física e mental de forma que a falta de acesso ao aborto legal consiste em grave violação dos direitos humanos e também a gente já viu é uma causa importante de morte materna relacionada com complicações de extrema gravidade decorrentes dos métodos inseguros hemorragia infecção lesão traumática reações tóxicas a produtos ingeridos ou colocados nos genitais e eu destaco aqui ingriane que é a verdadeira face da morte materna por aborto no Brasil este óbito aconteceu pouco antes da audiência do STF sobre a ADPF 442 em 2018 me chamou muita atenção 30 anos negra babá grávida de 4 meses já era mãe de 3 filhos já tinha tentativa já tinha feito aliás um aborto anterior e ela foi submetida a um procedimento por curiosa com um talo de mamona introduzido em seu útero esta sim é a face da morte materna por aborto no Brasil porque a criminalização ela recai seus óbitos seus óbices recaem fundamentalmente nas mulheres negras e pobres e qual é a relação que a mortalidade materna tem com o aborto ilegal com o aborto inseguro é porque o risco de morrer por aborto provocado nos países pobres com aborto ilegal e a gente já viu que a criminalização é muito mais frequente nesse mundo de desenvolvimento então esse risco de morrer é 100 a mil vezes maior do que nos países desenvolvidos onde o aborto é legal e aqui a gente vê o experimento natural da Romênia quando na década de 60 foi criminalizado o aborto a razão de mortalidade materna subiu galopantemente para e passo o aumento do número das mortes maternas por aborto e a gente pode perguntar seria pelo menos eficaz a criminalização proibiria diminuiria o número de abortos mas não é isso que as evidências mostram porque a taxa de abortos nada tem a ver com a liberalidade ou restrição das leis sobre aborto pelo contrário há até mais abortos nos países onde o aborto é crime porque as restrições legais não eliminam o aborto e aqui a gente vê nesse quadro que os países com leis mais restritivas têm até taxas de aborto um pouco mais elevadas e a gente vê que as taxas de aborto vêm declinando nos países desenvolvidos mas não nas regiões em desenvolvimento e aí isso gera uma desigualdade entre países muito grande e embora como a gente já disse essas gestações indesejadas do aborto ocorram em todo o mundo a proporção de abortos inseguros vai ser muito maior nos países que têm leis de aborto mais restritivas inclusive como a gente pode ver neste mapa existem países esses países destacados em preto onde aborto é proibido em qualquer circunstância inclusive para salvar a vida da gestante tem países em que até uma ectópica tem que esperar romper para se poder intervir porque é considerado um aborto recentemente aqui na América Latina se juntaram a esses países onde aborto é legal Argentina e Colômbia descriminalizando o aborto e aqui no Brasil a professora Débora já apresentou brilhantemente os resultados de sua pesquisa a gente não sabe de fato quantos abortos tem por ano se é clandestino se é proibido a gente não tem como mapear adequadamente nós temos estimativas variando de 500 mil abortos até 1 milhão de abortos por ano e também já foi dito uma em cada sete mulheres isso diminuiu mas isso ainda é impactante Débora falou muito bem todo mundo conhece sete mulheres e duas de cada três mulheres no total tinham gestações não planejadas de forma que aborto persiste um problema sério de saúde pública até porque embora populações mais vulneráveis de menor escolaridade de negras indígenas e residentes em regiões mais pobres elas tenham maiores taxas de aborto todas abortam porém morrem as negras e pobres vítimas dos abortos inseguros aqui no Brasil apesar de aborto ser ilegal tem disponibilidade de misoprostol embora para uso restrito hospitalar mas se compra no mercado clandestino e isso diminuiu o número de mortes maternas por aborto porém uma discrepância social é muito importante porque quem tem acesso a essa solução segura mais clandestina são as mulheres de melhor escolaridade que até para comprar no mercado clandestino mandar buscar pela internet elas têm mais acesso e as pobres continuam apelando para as soluções inseguras de forma que baseada em evidências a gente conclui que criminalizar o aborto não impede as mulheres de abortar e portanto não é uma estratégia eficaz para reduzir os abortos e aí a gente pergunta se essa proibição tem graves consequências se ela mata as mulheres e não reduz os abortos o que nós podemos fazer para reduzir o aborto inseguro e suas consequências então existem muitas estratégias para reduzir as gestações não planejadas não desejadas como educação sexual amplo acesso a métodos contraceptivos especialmente disponibilidade dos de longa duração os LARPs porque quanto maior a disponibilidade de métodos de longa duração menores são as taxas de gravidez não planejada e também já se viu que há uma íntima associação dessa ampla disponibilidade com uma redução das taxas de aborto então parece até intuitivo e lógico mas de fato é verdade contracepção diminui o número de abortos e a recente queda das taxas de aborto no mundo se deve também porque países que descriminalizaram o aborto mas ainda tinham dificuldade de acesso a métodos contraceptivos como o leste europeu hoje tem LARPs disponíveis e quanto maior a disponibilidade menores são as taxas de aborto mas ainda a gente tem que fazer com que os abortos que não se podem evitar sejam seguros isso implica em facilitar o acesso ao aborto legal e seguro ampliar as condições em que o aborto é legalmente permitido e como a gente viu naquele mesmo exemplo da Romênia o que se pode observar é que descriminalizando o número de óbitos dispensa abissalmente e leva com ele um declínio da razão de mortalidade materna isso não foi só na Romênia mas também na África do Sul no Uruguai a gente vê bem o declínio das taxas de aborto e tem estudos ecológicos demonstrando de forma bem importante que existe uma correlação entre a criminalização do aborto e as mortes os países que tem legislações mais rígidas são aqueles que tem mais morte materna e a legalização ou descriminalização vai reduzir as mortes de mulheres porém algumas pessoas vão se perguntar e o que acontece com o número de abortos então o número de abortos não aumenta e até diminui a gente tem relatos registros das experiências de diversos países com declínio do número de abortos inclusive nos Estados Unidos se bem que essa tendência tenha aumentado um pouco nos últimos anos por conta da lei da mordaça doméstica de Trump mas depois da descriminalização houve uma queda importante das taxas de aborto então a gente conclui que a liberalização das leis sobre aborto não leva ao aumento do número de abortos e pode levar a sua redução e para quem fica pasmo como é que liberar reduz abortos é porque as mulheres passam a ser acolhidas elas passam a ser orientadas se prescrevem métodos contraceptivos na alta o que diminui aborto de repetição 40% dos abortos e Débora demonstrou isso e também porque o sistema chega até elas como é que a gente vai ajudar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade que são abusadas que são espancadas que são violadas sistematicamente se o sistema de saúde não chega então elas podem sair da situação de vulnerabilidade que levou ao aborto e para resumir qual é o nosso papel esse editorial de The Lancet é magnífico todos nós devemos apoiar as mulheres em sua luta pelo aborto é de fundamental importância que organizações médicas revistas ONGs e defensores estejam juntos para condenar o retrocesso das leis de aborto e que a campanha pelos direitos pelos direitos humanos pelos direitos das mulheres e meninas seja respeitada e finalmente o ano passado na contramão do que acontecia no Brasil a OMS recomendou a completa descriminalização do aborto inclusive sem limites de idade gestacional e sem restringir a motivos considerados válidos e aqui no Brasil Débora já falou bem mas a gente tem essa DPF que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e eu recordo aqui este momento ímpar da audiência de agosto de 2018 eu tive o prazer de participar ao lado dos acadêmicos Jorge Rezende Filho e José Gomes Temporão e estavam representando esta casa e eu apresentei uma versão resumida citando as evidências deste meu memorial para a descriminalização do aborto que está publicado também na íntegra no meu blog enquanto isso do lado de fora acontecia um verdadeiro festival pela vida das mulheres em que nós repetíamos nossos modos nossa motivação nem presa nem morte é pela vida pela vida das mulheres repetindo também o que nós feministas sempre dizemos educação sexual para escolher contracepção para prevenir aborto legal para não morrer todos nós devemos apoiar as reivindicações e a luta das mulheres quanto a descriminalização do aborto muito obrigada muito obrigado professora melânia mori excelente apresentação muito obrigado por ter vindo campina grande aqui nos prestigiar pessoalmente com uma grande alegria ele receber aqui agora eu vou convidar nosso querido acadêmico Jorge Rezende Filho para apresentar seu amigo professor Marcelo Zugaib senhor presidente é com muita alegria que recebemos o professor Marcelo Zugaib que para qualquer médico dispensa apresentações mas protocolarmente é um dos maiores expoentes da obstetrícia nacional líder de escola professor Marcelo Zugaib professor titular de obstetrícia da USP e vem nos brindar uma fala que por certo terá grande repercussão nessa sessão de hoje por favor professor minhas primeiras palavras são de agradecimento é a o convite que muito me honra é muito obrigado de coração ao presidente professor Sampaio ao professor ao acadêmico novelino ex-presidente ao ministro temporão ao meu querido amigo professor Jorge Rezende filho por terem dado a oportunidade de falar nessa casa boa noite aos prezados acadêmicos senhoras e senhores eu estou realmente realizando um sonho tenho 75 anos de idade muitos quilômetros de estrada na vida acadêmica e na vida como médico e falar nesta casa casa do pensar do saber casa da palavra é algo que realmente eu sempre sonhei eu vou precisar falar de mim a generosidade dos organizadores permitiu que eu fosse o último a falar e eu sugeri esse tema reflexões de uma vida sobre a vida e nós estamos falando hoje sobre a vida porque estamos falando a respeito do aborto eu nasci no seio de uma família muito abastada dentro de um ambiente de religiosidade a flor da pele eu me lembro que o bispo da cidade aos domingos ia almoçar na minha na casa dos meus pais e minha mãe colocava a mão na minha cabeça e me dirigia até ele e eu beijava o anel bispal vejam a força disso isto é na década de 50 do século passado e meus pais decidiram que eu deveria fazer uma escola primária e secundária privada naquela época as melhores escolas no país eram as públicas os famosos grupos escolares ginásio de estado eram espetaculares completamente o oposto de hoje e eu fiz a minha formação numa escola de irmãos do sagrado coração de Jesus de novo a religiosidade e por que que eu estou falando sobre isso porque eu gostaria de confessar que formações desse tipo tem um lado muito positivo cultural multifacetado mas existem vigas estruturais que fazem com que o indivíduo carregue eventualmente pela vida problemas estruturais eu estou falando do poder do dinheiro que está associado ao poder político e o poder da religião e e assim eu cheguei a faculdade de medicina da universidade de São Paulo que era um sonho para mim e nesse início na faculdade de medicina da universidade de São Paulo dois homens me ofereceram uma oportunidade única de novo estou falando da década de 70 do século passado um deles era o diretor da faculdade de medicina da universidade de São Paulo naquela época o professor Carlos da Silva Lacaz professor titular de microbiologia e o outro professor Bussam Aranemi professor titular de obstetrícia daquela casa ambos eram amigos de um grande homem que foi um dos fundadores da universidade da califórnia em los angeles a famosa UCLA e fundador da sociedade científica mais importante nos Estados Unidos naquela época na minha área que é a obstetrícia e ginecologia o SGI Society for Ginecology Investigation esse homem se chamava Nicolas Assa e ao chegar lá num estado muito evoluído do ponto de vista social a Califórnia é algo realmente do outro mundo num país onde a balança entre o conservadorismo e o liberalismo representado pelos dois partidos republicano e o democrata é uma coisa muito forte com as suas desvantagens e as suas desvantagens videm que aparentemente houve um retrocesso nesse assunto porque pasmem os senhores a Suprema Corte Norte-Americana voltou atrás de uma decisão que tinha tomado em 1973 mas isso não muda nada lá porque os estados têm uma liberdade para fazerem do jeito que é melhor para suas respectivas populações mas voltando ao professor Assalio esse homem percebeu logo que eu querendo ser um cientista tinha esses problemas estruturais como é que um cientista pode estar arraigado com a cabeça determinada por princípios éticos que foram aqueles que eu fui criado e formado na escola fundamental aqueles princípios chamados deontológicos a ética principialista e era assim não matarás não mentirás não roubarás mas tudo de uma forma absolutamente impositiva o que que fez o professor Assalio ele entendeu que ele precisava desconstruir essas características do rapaz que queria ser um cientista e eu me tornei um cientista eu eu tenho uma cabeça muito inquieta ela funciona 24 horas por dia e sempre fui assim questionando tudo e eu tive uma vantagem diante dessas desses defeitos estruturais eu tive uma vantagem eu sou originário de uma família árabe e tive cinco irmãs a mãe e o pai e muitos pensam que a família árabe é um patriarcado é um ledo engano a família árabe é um matriarcado então tinha esse lado em mim onde as mulheres dominavam a casa onde eu nasci e vivi meu pai roncava papo da porta para fora da porta para dentro era sempre sim senhora minha filha querida e assim por diante isso me ajudou demais e o professor Assali ele me levava ele criou por mim um amor paternal ele me levava para lugares onde ele sabia que eu ia ter contatos além da sociedade californiana e ele me levava com frequência para Baltimore no estado de Maryland e ele era um pouco rude assim ele dizia essa cidade de terceira categoria só tem três coisas boas a Johns Hopkins University o NIH que é o Instituto Nacional de Saúde e Henry Menken Henry Menken foi um jornalista norte-americano escritor pensador e eu vou resumir aquela cidade vivia a Johns Hopkins o NIH o espírito do Henry Menken que eu vou resumir ele diz assim o homem civilizado é cético e tolerante e um cientista precisa ser cético e um cientista precisa ser tolerante e ele dizia também não tenho certeza de quase nada e essa visão de mundo me ajudou muito na desconstrução eu cheguei em 13 anos eu me tornei professor titular na faculdade de medicina da universidade de São Paulo e fui empossado em 1986 é muito tempo atrás por um acadêmico desta casa por quem eu tenho uma admiração imensa o professor Silvano Raia ele era o diretor naquele momento e o tema que eu escolhi no meu discurso de posse foi fazer uma crítica contundente ao maniqueísmo cego porque o profeta o filósofo Mani ele dividia o mundo em certo e errado em bom e mal e isso não existe evidentemente aquela época da importância da faculdade de medicina da universidade de São Paulo isso já era um assunto que hoje é o dia a dia nesse país e no mundo essa intolerância o outro é mal eu sou bom faça o que eu digo mas vai ver o que ele faz e realmente foi fantástico para mim porque durante a minha crítica veemente é o meu espírito eu sou assim eu vi professor Silvano Raia se afastando do encosto da cadeira de diretor e virando para mim que estava no púlpito um olhar de aprovação que me encheu me encheu de força e realmente eu peguei um serviço paz nenhum senhores a enfermaria de infecções estava a todo momento recepcionando mulheres que tinham sido vítimas do aborto criminoso e naquela época era gravetos soda cáustica agulha de tricô meu Deus nós tínhamos 80% de mortalidade porque elas chegavam enfim muito graves muito e só então que começamos a remover o foco tirando o útero mas vejam como que isto não me sensibilizou porque eu entendia que primeiro tinha que educar sexualmente depois tinha que oferecer planejamento familiar e nem o SUS existia ainda estou falando em 86 o SUS foi teorizado em 88 viajei viajei no sentido de que pisei no tomate mas rapidamente isso desapareceu e o pronto socorro do serviço que eu tinha o privilégio de liderar ficou cheio de mulheres que chegavam com aborto incompleto o abortamento o processo em andamento que já era a década de 90 e no mercado surgiu o bendito misoprostol que é um análogo da prostagandina mas mas isso durou pouco nós fazíamos tanta curetagem que o nosso acadêmico José Luiz Gomes do Amaral que é professor titular de anestesiologia na Unifesp meu querido amigo vai entender fazíamos sem anestesia porque a equipe não dava conta de atender e nós queríamos simplesmente complementar aquilo que a natureza e o misoprostol já estava realizando paralelamente eu me tornei uma pessoa notória o meu consultório explodia com pessoas da nata social e econômica não só de São Paulo mas do nosso país graças ao me tornei referência dos outros professores titulares da faculdade de medicina e eles me reportavam e me referenciavam as pacientes aí eu vivi um trauma psicológico brutal porque a camada mais favorecida elas a todo momento eu recebi um telefonema professor estou desesperada ou professor estou desesperado porque os homens estão também ali implicados numa problemática muito complexa eram pais e assim as coisas aconteciam tem um filho hoje de 33 anos na época as amigas ligavam tio estou desesperada e todos sabiam caminho das pedras só queriam saber se eu concordava e se eu ficaria na retaguarda para qualquer problema e qual é o caminho das pedras ou vai para fora do país e usa o misoprostol e por quê porque o misoprostol se tornou prisioneiro das agências de regulação de medicamento e não tinha outra maneira de sê-lo só quem está no hospital pode ter uso por prescrição médica do misoprostol ou as clínicas de aborto e elas existem até hoje nas grandes cidades desse país e essa lei que está aí faz o quê? Ela prende grávidas puérperas porque fizeram aborto elas não prendem eu nunca vi uma grávida uma pós-curetagem ser presa ela desmantela as clínicas de aborto e conversa a última que eu vi foi há 15 anos atrás no Paraná e a médica se suicidou então há uma conivência uma hipocrisia social absurda de novo poder econômico e o poder político associados eu me enlouquecia eu fui atrás de entender como que isso poderia ter uma explicação explicação na filosofia explicação na sociologia explicação na antropologia e resolvi fazer um curso de direito que tem tudo isso como base e me especializei no direito constitucional porque eu queria entender os direitos fundamentais os direitos humanos porque para mim eu aprendi que a vida a sacralidade da vida está acima de tudo depois vem os outros liberdade dignidade mas isso é um erro crasso os direitos fundamentais os direitos humanos eles não têm verticalidade eles têm horizontalidade e eles precisam ser ponderados analisados caso a caso e pessoa a pessoa e isso mudou minha vida eu estou velho eu falo muito eu preciso perguntar para o nosso presidente se eu devo parar ou posso continuar um pouco porque realmente eu não tinha mais como sustentar a minha postura na década de 90 eu era o contraponto em toda discussão que havia sobre aborto mas o meu contraponto era que as discussões eram colocadas acertadamente por aqueles que eram a favor de liberá-lo para ter esse papo cuidado dessa sociedade hipócrita desses dois Brasis que tem uma aparência mas que faz diferente por trás e realmente isso tudo me causou um problema emocional muito grande e eu vou me permitir eu estou lendo porque eu fico muito emocionado e eu não consigo aqui se eu não trouxer na íntegra o que eu li de outras pessoas eu me refiro a duas músicas uma é da querida Maria Gadu tudo diferente ela diz assim todos os caminhos trilham para a gente se ver no primeiro momento eu pensei que eram duas pessoas mas é para a gente se ver a si próprio e continua assim todas as trilhas caminham para a gente se achar olha olha a profundidade disso eu me achei eu me achei essa essa vibração é porque eu estou em paz eu me achei e ela diz mais eu ligo ligo no sentido de me importo no sentido de meia verdade e é isso é uma meia verdade essa hipocrisia social metade inteira chora de felicidade a outra metade chora de sofrimento e realmente é e não adianta fugir a qualquer distância outro te alcança eu estou falando eu tive e por mais que eu quisesse olhar para lá o outro me alcançava porque ele estava do lado de cá e isso é terrível e tem uma outra música que é do Bonzaquinha e chama-se o que é o que é é sobre a vida então e a vida ele pergunta e a vida o que é tira lá meu irmão é maravilha ou sofrimento ela é alegria ou lamento há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo há quem diga que é um divino mistério profundo você diz que é luta e prazer ele diz que a vida é viver ela diz que melhor é morrer por que que ela diz que melhor é morrer é porque ela não é amada e o verbo é sofrer mas olha o que essa música diz eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser tem uma metade inteira que faz como quiser e a outra é como puder sempre desejada a vida sempre desejada por mais que esteja errada ninguém quer a morte só saúde e sorte e a pergunta roda a pergunta roda a cabeça agita foi assim durante esse tempo todo que eu procurei lhes contar agora na escuridão do quarto eu vibro com o oposto e eu tenho paz e sabe por quê porque é tão lógico para mim que o aborto tem que ser livre e não basta descriminalizá-lo porque eu aprendi que há uma diferença muito importante entre só descriminalizar e legalizar legalizar não como temos aí na nossa lei que não funciona que só tem para três eventualidades legalizar para resolver o problema da gravidez indesejada e na minha vivência não há como mudar a decisão de uma mulher que carrega uma gravidez indesejada só há um jeito é permitir que ela possa decidir por aquilo que é melhor para ela e por que legalizar porque o legalizar abrange o descriminalizar mas agrega o assistir é essa discussão dessa tarde maravilhosa eles lutam para conseguir um pouquinho um degrau de melhora naquilo que a lei brasileira permite e nós temos um SUS vigoroso hoje um sistema universal e dar assistência a quem quiser interromper uma gravidez indesejada não é difícil do nosso SUS fazer o que nós precisamos é não desistir sonhar que pessoas como eu que já estivemos do lado de lá possam dizer que existe uma metade inteira que está a chorar de sofrimento obrigado me perdoem Deus parabéns professor do garve vem aqui para a mesa vem aqui para a mesa por favor parabéns por essa palestra magnífica essa lição para todos nós convido também a professora melânia mori para tomar assento a mesa nós temos então um tempo para discussão abre a palavra ao corpo acadêmico se quiser fazer algum comentário não havendo ninguém aqui presencialmente querendo comentar abre a palavra aos acadêmicos que estão online algum acadêmico deseja fazer uso da palavra online na plenária acadêmico Maurício Magalhães Presidente Francisco Sampaio boa noite parabéns ao acadêmico Jorge Rezende ao acadêmico Temporão ao presidente Pietro Novellino acho que nós tivemos uma tarde realmente magnífica como todos sabem hoje em dia eu me dedico muito a uma área uma especialidade dentro da ginecologia obstetrícia que é a mastologia mas durante muitas décadas eu me dediquei a obstetrícia e eu acho que não há quem não se sensibilize com a apresentação do professor Marcelo Zugaio por esse testemunho que eu acho que todos nós eu por um acaso tive também uma formação religiosa fui aluno marista vivi toda essa mesmo formação e foi também do Jorge Rezende no Santo Inácio seguramente o professor Temporão com o português nato também teve uma forte influência católica cristã mas eu não há eu concordo que não há como não se sensibilizar eu tive também oportunidade na minha prática obstétrica durante muitos anos de presenciar tanto na universidade como na própria clínica privada muitas mortes precoces a violência e como eu acho que você você falou com muita garante você falou com muita certeza isso que é uma mulher que toma a decisão de interromper uma gravidez é um gesto irreversível não há ela chega às últimas consequências para fazer isso então eu eu queria parabenizá-lo primeiro parabenizar a academia pela oportunidade dessa discussão não é a primeira vez eu sei que eu sou acadêmico temporão acadêmico o Jorge tiveram inclusive na audiência pública lá em Brasília onde a academia através deles não através deles mas manifestou sempre essa postura de descriminalização de legalização porque trata-se de um grande problema de saúde pública não é uma questão de 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 objeção só de consciência como eu estava falando com o Ivo mais cedo é uma questão realmente que nós temos que pensar no globo no total na sociedade eu queria parabenizá-lo para o senhor Marcelo Zugaib pelo testemunho e pela brilhante apresentação muito obrigado obrigado acadêmico temporão para a palavra para fazer seus comentários bom professor Marcelo acho que nos deixou a todos comovidos e não só comovidos mas também nos ajudou a pensar em processos em pensar em todas as dimensões que esse problema tão apaixonante tão polêmico nos traz eu queria só fazer uma recolocando uma questão que a professora Débora Diniz colocou que é a seguinte uma coisa bem prática muito bem considerando tudo isso que nós discutimos hoje aqui quais são os caminhos concretos que o Brasil tem para virar essa página para avançar no sentido de uma política pública inclusiva que devolva às mulheres o direito em relação a esse tema vejam que nós não estamos nem discutindo aqui outras dimensões do problema que é você ser enquanto mulher obrigada a levar a término uma gravidez indesejada o que que significa por exemplo nós pensarmos os conceitos winnicotianos do ambiente emocional facilitador a vida mãe suficientemente boa imaginar que é exatamente nesse binômio mãe-bebê que vai se plasmar o cidadão do futuro e é muito simples entender o que está acontecendo hoje na adolescência na drogadição na violência no alcoolismo em lares onde em muitas vezes a violência sexual e a gravidez levada a termo de modo indesejado que alguns setores de extrema direita até defendem que é uma aberração a meu ver é uma violência inominável contra a mulher obrigá-la a levar a termo em uma gravidez e depois dar o seu filho para adoção por uma instituição ou por uma outra família isso é uma agressão inominável ou de enda mas a minha questão é mais prática se nós imaginamos que nós temos três caminhos em termos globais existem três caminhos para resolver essa questão e devolver às mulheres esse direito o caminho do legislativo o caminho do plebiscito e o caminho da suprema corte vamos ser práticos este congresso que está essa questão não passa de maneira nenhuma podemos esquecer Portugal optou por um caminho de consultas amplas à sociedade se não me engano fez três consultas e na terceira consulta a sociedade portuguesa aprovou a descriminalização total da interrupção voluntária da gravidez não creio que esse também seja um caminho que o Brasil teria sucesso e a Débora chamou atenção que está pautado no Supremo agora para julho e agosto o julgamento dessa dessa ação que foi colocada lá pelo PSOL e pela e por uma anis a gente não tem muita ideia do que vai acontecer nós tivemos audiência pública em 2018 eu estive lá com Jorge Rezende e outras pessoas aqui presentes também mas nós podemos ter uma surpresa positiva os Estados Unidos assumiu uma corte tem um papel importante parece que tem são dois países no mundo que a decisão foi decidida pela Suprema Corte porque se nós não conseguirmos ter a Suprema Corte em frente para valer essa questão infelizmente meu presidente nós vamos voltar vamos passar os próximos 10 15 anos organizando simpósios aqui e mostrando números cada vez mais dramáticos obrigado acadêmico temporão passando a palavra agora ao acadêmico Jorge Rezende para fazer suas considerações senhor presidente tivemos aqui uma sessão memorável as falas as três falas dessa segunda parte do simpósio foram tocantes cada uma com as suas peculiaridades e todas elas certamente deixando clara a importância de que cabe a nós médicos e que estamos totalmente envolvidos na assistência à saúde das mulheres que consigamos que lutemos para que de alguma forma elas tenham acesso ao procedimento seguro professor Zugaib salientou da hipocrisia dos dois Brasis que vivemos onde as mulheres com mais recursos tem algum jeito a ser dado e o jeito para as que tem menos recursos é dramático e nós vemos nas emergências nós vemos infelizmente nas estatísticas de mortes maternas de maneira senhor presidente que eu já antevejo a importância de um documento da academia endereçado a quem de direito para que nós possamos divulgar esse evento aqui e a importância que ele tem o impacto que ele poderá ter nas decisões futuras com relação a essa legislação eu só tenho a agradecer aos participantes doutora Débora que de longe permitiu a brilhantar aqui a nossa sessão minha querida amiga Melânia Morim que já há alguns anos milita conosco nessa luta permanente pelo bem estar das mulheres e ao professor Marcelo Zugaib maior ícone da obstetrícia brasileira que numa fala emocionada por certo emocionou a todos nós muito obrigado 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 Jorge Rezende realmente foi uma tarde excepcional agradeço também a todos os palestrantes a Débora Diniz que nos falou dos Estados Unidos que vieram de fora o professor Zugaib a professora Melânia o professor Antônio Braga o professor Ivo da Costa Júnior a professora Edna Rojama solicito solicito então ao acadêmico Jorge Rezende acadêmico Jorge Temporão que liderem o grupo que vai solicitar aos palestrantes um documento de cada palestra pode ser uma forma de artigo e eu acho que seria muito útil nós podemos publicar isso nos anais da Academia Nacional de Medicina que é a revista científica mais antiga do Brasil acho que isso iria para os anais e também paralelamente produzir um documento de duas laudas para que seja encaminhado Congresso Nacional sanado e autoridade competente então acho que acho que os simpósios tem muita validade quando eles têm consequência e a consequência aqui seriam então os artigos na revista da Academia de Medicina que é considerada uma instituição conservadora mas na realidade não é é uma instituição tradicional mas não conservadora pelo menos nos últimos tempos e também o documento para as autoridades agradeço muito a todos agradeço aos nossos convidados palestrantes aos nossos queridos acadêmicos e aos nossos convidados assistentes e dou essa sessão por encerrar a todos que são e aos nossos atos e aos nossos